Música Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Vamos a mais um Ettore Responde. Faça sua pergunta, você também. E eu sou a Esmone. A primeira pergunta é do Sr. Herald Rosenfield. Ettore, o Sr. Herald quer saber se existem buracos brancos. Você pode responder para ele, por favor? O buraco branco seria o contrário de buracos negros, enquanto os buracos negros não deixam nada escapar de dentro deles. Os buracos brancos não deixariam entrar nele, mas sairia de dentro dele a energia, a matéria, a informação e a luz. Como uma tentativa de solucionar as equações de campo de Einstein, o cosmologista russo Igor Novikov apresentou a possibilidade da existência dos buracos brancos. Porém, não foi comprovada essa existência. Buracos brancos são apenas hipotéticos. Nada científicos. Guilherme Carlin quer saber se há um possível buraco negro nas nuvens de Magalhães. E o que as mantém juntas? Vamos entender, então, a Grande Nuvem de Magalhães, também conhecida por LMC. É uma galáxia massiva. Possui apenas 10 elevado a 10 massas solares. É uma galáxia irregular, porém barrada. Barrada irregular. Possui braços também. Mas os braços da Grande Nuvem de Magalhães não são regulares, como os braços das galáxias espirais, como a Via Láctea ou a galáxia de Andrômeda. Possui muitos braços, mas irregulares. Essa galáxia vizinha nossa possui uma região onde localiza extensas formações de estrelas em uma das extremidades da Barra da Galáxia. Essa região chama-se 30 Dórados. A Barra da Galáxia é composta por estrelas de População 2, que são as estrelas mais antigas e de baixa metade de cidade. A Grande Nuvem de Magalhães, apesar de irregular, possui uma rotação em um plano de uma linha de visão de 20 graus de inclinação. Estudos em ondas de raio-x revelam que a variação de tempo e a luminosidade exibidas por essas fontes indicam que podem ser objetos compactos, como estrelas de neutros ou até mesmo buracos negros em sistemas binários. A companheira da Grande Nuvem de Magalhães possui 10% menos massa. A Pequena Nuvem de Magalhães apresenta nos espéculos do raio-x várias supernovas remanescentes. Na Grande Nuvem de Magalhães também há muitas supernovas remanescentes na dita região 30 Dórados. Pelo estudo apresentado, podemos concluir que as Nuvens de Magalhães há, sem sombra de dúvida, muitas remanescentes e supernovas. Na Grande Nuvem de Magalhães pode até haver um buraco negro na região 30 Dórados, mas atestar sua existência ainda é incerto e precoce. Michael Douglas está bravo. Como provar para um leigo que é Júpiter que está no céu quando ele duvidar de sua afirmação? Bem, temos que ajustar algumas coisas. Leigo aquele que não sabe e quer aprender. Se duvidar, não é leigo, é cético. Não perca tempo com os céticos, mas um leigo requer atenção. Você pode fazer isso do jeito difícil ou do jeito fácil. Você pode mostrar um aplicativo como Estelário, por exemplo, ou emprestar seu telescópio para ele e falar Veja aí, é Júpiter ou não é? Pode falar para ele e assistir minhas transmissões ao vivo de Júpiter também. Se for leigo, vai aprender. Se for cético, vai falar que estamos mentindo. Very Fast 564 ou quer saber por que o Cruzeiro do Sul é uma das considerações que é visível quase todo ano. A resposta que dou a seguir também responde a pergunta do João Tube Game. E por que outras estrelas giram em torno da estrela Polaris? Bem, depende. Se você estiver em latitudes próximas do Polo Sul, você sempre verá o Cruzeiro do Sul no céu. E ao Sul, se você estiver em latitudes como eu, que estou na latitude 22 Sul, o Cruzeiro do Sul não fica visível durante toda a noite, embora podemos ver a consideração todas as noites. Mas não durante toda a noite. Ou vemos no início da noite, ou vemos no fim da noite. Para quem está na linha do Equador, consegue ver o Cruzeiro do Sul também, mas só durante a metade da noite, porque na outra metade, a consideração está abaixo da linha do horizonte, celeste. Para quem está no início da noite, só conseguirá ver o Cruzeiro do Sul se estiver bem próximo da linha do Equador. Se estiver mais próximo do Polo Norte, não verá o Cruzeiro do Sul. E por que isso acontece? A Terra gira, certo? Não apenas gira, como seu eixo. Seu não. O eixo da Terra está inclinado 23,5 graus. Essa inclinação é que nos faz ver as considerações se manifestarem de forma diferente. Podemos perceber essa inclinação vendo as considerações durante a noite. Para quem está na linha do Equador, vê as considerações caminhando no céu noturno, sempre de leste para o oeste. Esse movimento aparente é chamado de movimento diurno, mesmo sendo de noite. Nada mais é do que o reflexo do movimento da Terra de oeste para leste. Não percebemos o movimento da Terra, mas percebemos o reflexo desse movimento do céu. Agora, para quem está em latitudes intermediárias, ou seja, nem na linha do Equador, que é a latitude zero, nem nos polos da Terra, que é latitude 90 graus. Percebe com mais facilidade o eixo da inclinação da Terra? O Sul Celeste está localizado no Sul, certo? O Norte Celeste é mais fácil de ver, pois tem uma estrela lá, a Estrela do Norte, a Polaris. Ela fica bem no Norte Celeste, sempre é vista, pois ela coincide com a projeção do eixo da Terra ao Norte. Como o movimento do céu é apenas relativo, o movimento que chamamos de movimento diurno, a Estrela do Norte não sai do lugar. No Sul, também temos a Estrela do Sul, projetada bem no Sul Celeste. Ela também sempre é vista no céu. No mesmo lugar, bem, seria se fosse visível a olho nu, é a Estrela Sigma Octante, ou Polaris Austrális. Voltando ao Cruzeiro do Sul, é uma constelação do Sul Celeste. Todas as constelações do Sul Celeste giram em volta da Estrela do Sul, a Sigma Octante. E vemos essas constelações durante todo o ano, desde que estejamos nas latitudes que nos permitam ver o Sul Celeste, diferente das constelações odiacais, e as próximas a elas, que nascem ao leste e se põem ao oeste. Observe as constelações, e você poderá perceber o eixo de inclinação da Terra, e os respectivos movimentos diurno. Ah, se você estiver vendo a Estrela do Sul, a Sigma Octante, e medir sua altura até a linha do horizonte, você terá exatamente medido a sua latitude. E como fazer essa medição? Você pode usar um cestante para isso. E você assistiu a mais um episódio do Héctor e Responde, Faça você também a sua pergunta, se ela for selecionada, e estarei respondendo. Se ainda não responder a sua pergunta, faça ela de novo. Até a próxima. Fui! E aí Tchau, tchau.